E nesse momento, momento especial para todos nós, depois de tantas e tantas vitórias, teremos uma homenagem justa a uma verdadeira máquina de velocidade, a verdadeira máquina do quarto de milho, onde já deu um verdadeiro show das aremas, com muita previação de carros, motos e previação em dinheiro. Nesse momento, vamos passar a palavra a Roberto Mion, da R4 Provisidade, quem vai fazer o convite para entrar em pista, para receber uma homenagem, Vitor Fly, que hoje se despede do Aras Afaella, deixando bem claro, vai se despedir do Aras Afaella, é a última vez que ele corte essa pista, e a informação que vemos, ele vai se despedir no Congresso Brasileiro do quarto de milho, que acontece no mês de abril. Então, possivelmente, você não vai ter essa máquina mais nas pistas, aqui no Aras Afaella, onde ele já fez a sua história também. Vai se despedir no dia de hoje. Será a sua última apresentação, aqui no Aras Afaella. A família do Aras Afaella, que resolveu fazer essa homenagem, a família do Vitor Fly, eu quero convidar em pista o Denei, a Rose, a Carol e a Luiz, para que venham até a pista e onde vão ser entregues, uma singela homenagem, uma simples homenagem, perto de tanto e de tudo que o Vitor Fly fez para todos nós. Todos que somos amantes do cavalo, do esporte e principalmente dessa modalidade. A coisa que a gente mais gosta é ver esses artistas, essas estrelas brilhando, batendo recorde, baixando o tempo, dando o chão na pista. Então, eu convido agora aqui a família da Rafaella, a Rose, o Denei, a Carol e a Luiz, para ficarem aqui ao centro, junto comigo, para que a gente possa receber, de coração e de braços abertos, a família do Vitor Fly. Eu vou convidar agora, então, para que entre em pista o Thomas, a Roberta, o Lucas, o Felipe, a Denise, o Vitor Teixeira, o Leandro, a Ana Flávia e o Mãozinho, Marcos Mãozinho, que quando aparecia o nome dele, do Vitor Fly, todo mundo corria para assistir, quando aparecia o nome da Ana Flávia e do Vitor Fly, todos se deslocam para assistir. E agora, eu vou convidar o Marcos Mãozinho, trazendo consigo o Vitor Fly, aqui no centro da Vida. E agora, Vitor Fly. Essa será a sua penúltima entrada, porque o Leandro não vai ser apresentado. Para se despedir, o Arão Jafágará. O Marcos Mãozinho, trazendo o Vitor Fly aqui à frente, à frente de todos nós. Hoje, sem sombra de dúvida, eu sei que vai ser muito especial essa disputa pelo carro, porque ele vai estar apresentado em pista. Ele vai estar disputando esse carro com o Arão Flávia, que vai ser a última passada do Vitor Fly no Aras Rafael. Gente, esse é o mar. Sem dúvida nenhuma é o mar. Será a última passada em pista, em busca de vitória, do Vitor Fly. Atenção do Palau da Rússia Brasil. Vem a despedida de Vitor Fly. Despedida de Vitor Fly. Ana Flávia Belmate. Passe. Ana Flávia Belmate. Passe. A despedida do Aras Rafael, a Vitor Fly. Passe. Ana Flávia, boa sorte para você. Passe. Passe. Cadê a garela que torce para o Vitor Fly? Cadê a garela do Vitor Fly? É a despedida. 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 Passe. A Bala da Rússia Brasil. A Bala da Rússia Brasil. Vitor Fly. Lula da Rússia Brasil. Alla contribuída. A Rússia Rafael Rafael. 17.216. É o líder. Repalamisa. Tica. Abertura 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 Abertura